Olá, meu nome é Erika, eu sou instrutora de yoga, queria te convidar para fazer uma prática. Então, me conta aí na sua casa um espaço em que você possa se sentar de pernas cruzadas. Puxa um pouco os seus glúteos e encontre esses dois ossinhos aqui na base do quadril, que são os isquios. Apoie eles no chão, pressiona eles no chão, sente toda a sua coluna como se você quisesse afastar as vértebras uma da outra, como se um fio saísse pelo topo da cabeça e alguém te puxasse lá para o alto. Relaxa bem os seus ombros, feche os seus olhos, solte todo o ar, inspire profundamente, solte o ar devagar. Inspire profundamente, solte todo o ar. Inspire profundamente, solte todo o ar. Então, nós vamos levar as mãos aqui nas costelas. Inspire em quatro tempos. Inspire em um, dois, três, quatro. Segura o ar em um, dois, três, quatro. Solte o ar em um, dois, três, quatro. Segura um, dois, três, quatro. Inspire em um, dois, três, quatro. Segura um, dois, três, quatro. Solte o ar em um, dois, três, quatro. Segura 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 um, dois, três, quatro. E se relaxa, volta a apoiar as mãos aí sobre os joelhos. Deixe a sua respiração fluir livremente. Perceba o ar entrando pelas narinas. Inflando os pulmões na inspiração. Perceba o ar saindo pelas narinas. Esvaziando os pulmões na expiração. Então, junte as mãos em frente ao peito. Nós vamos iniciar a nossa prática de hoje. Indoando uma vez o mantra OM. Inspire. OM. Então, abra os olhos. Desfaça a posição das mãos. Nós vamos suavemente mover os olhos para trás. Desenhe um círculo com os seus ombros. Gira os ombros para frente. Continua em contato com a sua respiração. Percebendo esse fluxo contínuo de entrada e saída do ar. Isso. Então, estica o seu braço direito. Com a mão esquerda, puxa um pouco mais o braço para o lado. Abaixa o ombro e vira a cabeça para o lado oposto ao do braço. Isso, volta a cabeça. Então, a gente vai flexionar aqui o braço direito. A mão esquerda bem por trás e a gente vai tentar enganchar uma mão na outra. Eu vou mostrar de costas, tá? Então, ó. Tenta segurar uma mão na outra. Se acaso você não alcançar, você pode usar uma toalha, tá? Ou algum cinto e ir caminhando com as mãos tentando aproximar uma da outra o máximo que você puder, tá bom? Respira. Isso. Aí, na próxima expiração, desfaz a posição dos braços e, então, estica o braço esquerdo para o lado com a mão direita. Puxa um pouco mais o seu braço, encaixa o ombro e vira a cabeça para o lado oposto ao do braço. Isso, volta a cabeça. Então, flexiona o braço esquerdo. A mão direita bem por trás. Quem alcança pode enganchar uma mão na outra. E se você não alcança, segura um cinto, pode segurar uma toalha. Ou mesmo, aproximar as mãos o máximo possível uma da outra. Vai no seu limite. E respira. Assim, na próxima expiração, desfaz a posição dos braços. Aí, então, reta que os braços estão durante os ombros. Fecha as mãos em punho e gira a articulação dos pulsos. Isso, gira para o outro lado. Abre e fecha os dedos das mãos algumas vezes. Descansa os braços. Descansa os braços e então descruza as pernas. Descansa os braços. E junta a sola dos pés e balança as pernas na borboleta. Relaxa bem as suas belílias. Descansa os braços. Descansa os braços. Descansa os braços. Afunda-se os mais baixo. Escansa os braços para fechar, o sangue até o alto da cabeça e top. Respira, flexiona o pronco e pula para o lado direito. Quem puder com as nossa ação do dedão, o dedo Costa Rica 확 tienen que dar a memorable. ou um cinto e segurar as duas pontas, tá? Se você, caso você não alcance lá o dedo do pé, com os dedos da mão lá no seu dedão do pé. Sente o trabalho de alongamento da lateral do seu tronco. Sinta que através da respiração, você vai abrindo os espaços internos. Na próxima, inspiração, ergue o tronco e aí inverte a posição das pernas. Flexiona a perna direita, estica lá sua perna esquerda. Mesma coisa, inspira, afunda os isquios, cresce a coluna, ergue braços, expira, flexiona o tronco para o seu lado esquerdo. Enganche os dedos lá no dedão do pé, ou segurando uma toalha ou cinto. Abre o peito, vira as axilas lá para o teto. Vai no seu limite, respira. E na próxima inspiração, ergue o seu tronco devagar. Então, ó, a gente vai juntar as pernas, né? Vai deixar os pés paralelos, afastados, pés e pernas afastados na largura do seu quadrinho, tá? Eu vou fazer de lado. E aí a gente vai apoiar as mãos nos joelhos. Vai trabalhar essa mobilidade da coluna. Então, quando inspira, empurra o peito à frente, abaixa os ombros. Pensa em afastar os ombros das orelhas. Na expiração, afunda o peito em direção às costas, o queixo se aproxima do peito. Inspira, ergue a cabeça, empurra o peito à frente. Na expiração, afunda o peito em direção às costas, o queixo se aproxima do peito. E continua o movimento, seguindo o ritmo da sua respiração. Aproveita o movimento para massagear a sua coluna. Isso. Volta a coluna na posição entra. Então, a gente vai juntar as pernas e os pés, descansa, ó. Encostá-los mesmo no outro. E aí a gente vai erguer a parte posterior das pernas, ó. Você pode apoiar as mãos aqui embaixo dos joelhos. Pressiona os isquios. Cresce o topo da cabeça lá para o alto. Quem puder, ó. Estica os braços para os lados. Alonga os dedos das mãos. Respira. Contrai lá o perinho. Aquele músculo na região do assoalho pélvico, em que a gente segura o xixi. Aqui. Isso. Quem quiser, ó, pode manter ou então esticar os joelhos. Respira. Volta. E aí, então, afasta de novo os pés um do outro. Deixa eles paralelos, afastados na largura do quadril, os joelhos apontando para o teto. E aí, então, apoia aqui as mãos no chão, os dedos virados para dentro. E ergue o quadril lá para o alto. Pense aqui no osso público, o osso acima da região do genital. Empurra ele lá para o alto, empurra o cóccix para dentro. E na próxima expiração. Volta devagar. E aí, então, aqui, a gente vai fazer um rolamento, ó. Dá um impulso, cola e volta a sentar. Aproveita o movimento para massagear a coluna. E aí, então, deita. Injeciona as pernas, abraça os joelhos. Passa um balanço para os lados. Massageia as suas costas. Isso, aí, então, apoia o seu pé esquerdo no chão. Flexiona a perna direita. Apoia o tornozeiro no joelho esquerdo, tá? Abre aqui o seu joelho. Aí, então, a gente vai tirar esse pé esquerdo do chão. Vai passar as mãos, ó, a mão direita aqui no bão da perna e a mão esquerda por fora. Você pode segurar aqui embaixo no bão do joelho ou por fora do joelho. Entrelação aos dedos por fora. E puxa as pernas em direção ao seu tronco, no seu limite. E respira. Isso, né? Expiração, volta o pé no chão. E aí, impete. Agora, apoia o seu pé direito no chão. Flexiona a perna esquerda. Apoia o tornozeiro na coxa direita. E aí, então, tira o pé direito do chão. Passa a mão esquerda aqui no bão. Entre a perna, mão direita por fora. Entrelaça os dedos e aproxima as pernas do trono. E respira. 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 Isso, então, a próxima expiração. Desfaz a posição das pernas. Aproxima as duas pernas do tronco. E apoia uma mão em cada joelho. E desenha um cílico no espaço com os seus joelhos. Sente massajar a região da coluna lombar. Isso, então, volta os pés no chão. Então, eu vou dar um espaço aqui pra fazer uma torção, tá? Então, ó, a gente vai esticar a perna direita. Flexiona a perna esquerda. Os braços erguidos aqui na altura do tronco. Palmas das mãos no chão. E aí, então, segura lá o seu joelho esquerdo. Inspira, aproxima a perna do tronco. Na expiração, torce a perna pro seu lado direito. Tá? Aproxima o máximo possível o joelho do chão. E a cabeça, ó, vira pro lado oposto ao da perna que tá dobrada. Eu vou olhar lá pra minha mão esquerda. Sente o trabalho de torção da coluna. Respira nessa torção. Isso. Inspira, volta. Aí, agora, a gente vai esticar a perna esquerda. Flexiona a perna direita. A mão esquerda apoia no joelho direito. O braço direito estendido na altura do ombro. Com a palma da mão no chão. Inspira, aproxima a perna do tronco. Na expiração, flexiona a perna pro lado esquerdo. E vira a cabeça pro lado direito. Na próxima expiração, volta devagar. E aí, então, traz as duas pernas pra junto do tronco e faça um balanço dos lados. Isso. E aí, então, estica as suas pernas. Estica os braços ao longo do corpo. Deixe as palmas das mãos viradas pro teto. Relaxa os pés. Relaxa os seus tornozelos. Relaxa os seus joelhos. Relaxa os seus joelhos. Relaxa as suas pernas. Relaxa o seu quadril. Relaxa o seu abdômen. Relaxa as suas costelas. Relaxa os órgãos da região abdominal. Relaxa o peito. Relaxa as suas costas. Relaxa o seu abdômen. Relaxa os seus ombros. Relaxa os seus cobovelos. Relaxa os seus pulsos. Relaxa os seus braços. Relaxa os seus braços. Relaxa os seus braços. Relaxa as suas mãos. Relaxa o seu pescoço. Relaxa o maxilar, a mandíbula. Relaxa os lábios. Relaxa o nariz. Relaxa o castigo. Relaxa a alma. Relaxa as suas relaxas. Relaxa as sobrancelhas. Relaxa a testa. Relaxe as orelhas, relaxe a cabeça, visualize todo o seu corpo, dos pés até a cabeça, visualize o desenho que o seu corpo forma no chão, observe o ritmo da sua respiração, solte todo o ar, inspire em um, dois, três, quatro, segura o ar em um, dois, três, quatro, solte o ar em um, dois, três, quatro, segura o ar em um, dois, três, quatro, inspire em um, dois, três, quatro, segura o ar 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 em um, dois, três, quatro, e respira normalmente, a cada expiração vai soltando o peso do corpo em relação ao chão, acompanhe esse fluxo contínuo de entrada e saída do ar. Então, devagar, comece a movimentar os dedos das mãos, os dedos dos pés, vá movendo a articulação dos seus pulsos, tornozeiros, cotovelos, vai se movendo até você se espeguiçar, vai se movendo até você se espeguiçar, se estica, flexiona as pernas, vira o corpo para o lado, e vem se preparando para sentar, cruza as pernas, encontre o apoio dos seus isquios lá no chão, junta os dedos indicadores e polegares, apoia as costas da mão sobre os joelhos, relaxa os ombros, fecha os olhos, se conecta com você mesmo, perceba o seu corpo, acompanhe o movimento da sua respiração, coloque a sua atenção no ponto entre as sobrancelhas. Um, nós vamos então juntar as mãos em frente ao peito, finalizar o nosso encontro de hoje, entoando uma vez o mantra universal, que é o mantra OM, inspire, OM, flexione a cabeça à frente, finalizamos o nosso vídeo de hoje, nos saudando, Namastê. Namastê, agradeço muito a sua audiência, e aguardo você no próximo vídeo. Até lá!